E aí E aí E aí E aí Gente, vocês sabem que os homens sujos Pouca roupa, eu não sou muito de roupa não Mas tava passando por essa loja aqui Não resisti, vou entrar ali Porque viu umas roupas ali que É do meu agrado e eu vou perguntar Um cara aqui, pra comprar aquela roupa aí Oi, boa tarde Boa tarde, meu irmão Qual tá aquela camisa ali, aquela rosa ali? Aquela ali? 119 119, vou fazer uma publicidade pra você aqui Qual o nome da loja que quebrada shopping eu tava vendo aqui Quebrada shopping Fica no... Avenida Itapé 220 Avenida Itapé 220, quebrada shopping Gente, ó, vocês sabem que eu sou De pouca roupa, mas quando eu vejo alguma coisa Que me chama atenção Eu entro pra dar uma olhada Não sei se vou levar, mas vou dar uma olhada E vou fazer publicidade pro cara aqui, valeu? Vem comigo pra conhecer a loja do cara Aqui é quebrada shopping, tem até o Instagram dele aqui, ó Quebrada shopping, arroba quebrada shopping Arroba quebrada Ponto shop, ó Quisa seguir ele, tá? Então a gente quebrada shopping Em Tôze, Rio Grande do Sul Qual o nome da avenida mesmo? Itapé É, vou comprar essa camisa rosa aqui Pra te filmar E pode filmar a loja toda Eu já vou começar fazendo uma publicidade aqui Por onde eu viajo, gente Assim como esse vídeo da pedra Faço vários vídeos do que eu cheguei surto De centro pra onde Pode eu filmar lá lá em casa O que é bonito é pra se mostrar, gente Olha aí Fica em Rio Grande do Sul Aqui é onde eu tô fazendo um show Me apresentando no Verão É Torres, Rio Grande do Sul O nome da loja é Quebrada Shopping Pode seguir na rede social Quebrada.shopping Arroba quebrada.shopping Tá? E a gente vai estar inaugurando Inaugurando o podcast O mês que vem E a gente vai estar fazendo anúncio Lá também E mostrando pra vocês as novidades Segue nós lá pra gente E segue eles aqui também, ó Quebrada Shopping Rio Grande do Sul Torres A cidade do Verão Pode filmar os momentos também Que eu tenho que fazer Fazer alguns momentos Pra... Olha lá a corte mandando aqui, ó Daqui a pouco vai ter Dorme Sujo na prateleira Vai ser um momento Dorme Sujo Cara, a loja do carro tem diversidade mesmo Acharam que é só aquela roupa na frente Mas tem... Vai de todas... Todas a idade, ó Tem esportista Tem skate Tem até as bolsinhas que eu uso aqui, ó Tá? Se tivesse... Se tivesse falado Eu tinha comprado Eu amo essas bolsinhas, cara Então é isso, gente Estamos na Quebrada Shopping Deixa eu fazer minha compra aqui Eu tô na Quebrada Shopping Rio Grande do Sul Tá? Eu vou postar lá no Instagram E... Quando inaugurar o podcast de São Paulo A gente também vai postar lá pra vocês Se quiser... Entrega online também Enviamos pra todo o Brasil Pra toda mesmo, tava esquecendo Envia pra todo o Brasil, tá gente? A distância não é o problema É bom fazer um link Link não tem, né? A pessoa clica ali Já compra Sim, nós estamos preparando Já o link ali Tá preparando Depois que eu vou passar O link dele pra vocês É só clicar ali E fazer a compra É igual Mercado Livre, tá? Então o Quebrada Shopping Entrega pra todo o Brasil, né? Só que quem é de fora Também pode adquirir Sua camisa Seu produto, tá? Quebrada Shopping Igual de skate, ó Tem roupa deportista Vai do... Social até o... Esportista, tá? Esse aí Quebrada Shopping Rio Grande do Sul Torres Valeu, obrigado Pode...